Um time tricolor diferente. Oito reservas em campo em relação à equipe que jogou contra o Ceará no domingo. Nas arquibancadas, sobrava espaço. 2.690 torcedores. A bola rolou e Everton Senna chega com perigo na grande área. A defesa do Rio Branco manda o jogador para o chão. Falta. Na cobrança, Thiago Costa faz a bola passar perto do gol. Na sequência, boa oportunidade para o time visitante, mas Bruninho não aproveita. Raniel tenta dar uma resposta e é derrubado. Falta perigosa. Daniel Costa solta o pé e o goleiro se vira como pode. Sem uma boa atuação, Everton Senna é chamado para o banco. Ítalo entra no lugar dele e já chega fazendo falta para cartão amarelo. Na cobrança, Bruninho não capricha e o primeiro tempo termina assim, com vaias da torcida. A etapa complementar começa com o Rio Branco pressionando. O goleiro tricolor, Edson, trabalha. O Santa revida, mas de leve. Depois, nessa falta de Daniel Costa, mais uma vez desperdício. A partida termina e mais vaias. O jogo de ida deu uma vantagem para o Santa Cruz e, por conta do 0x0, o time continua na Copa do Brasil. Passou a próxima fase, só que a partida foi um teste de paciência para os torcedores. Independente de peça, reserva ou titular, é obrigação de um time como o Santa Cruz ganhar um jogo desse, em casa, com sua torcida. Foi terrível. O objetivo é alcançado, primeiro de tudo, mas infelizmente a equipe não jogou bem. A equipe tentou em muitos momentos tomar conta do jogo e tomou em muitos deles, depois menos, mas sinto que os jogadores jogaram o QB. Quanto basta? Precisava. Era o que precisava e eles fizeram.